Começa hoje o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial para os nascidos em fevereiro. São 2 milhões 150 mil beneficiados. Para esse pagamento serão repassados mais de 446 milhões de reais. E amanhã, quase 2 milhões e meio de pessoas que nasceram em março terão acesso ao benefício. O auxílio emergencial é pago em quatro parcelas com valor médio de 250 reais. Mulheres chefes de família que criam os filhos sozinhas recebem 375 reais e pessoas que moram sozinhas têm direito a 150 reais.